E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos reagir aqui a um vídeo, ok, pessoal? Tal como já tínhamos feito, então, no dia 10 de junho, a reagir ao vídeo, claro, da conquista do Euro por parte de Portugal, na final contra a França. Agora vamos fazer aqui um vídeo diferente desse último. Agora vamos, então, reagir a um vídeo dos jogadores que não vão estar, infelizmente, no FIFA 23. Alguns porque morreram, outros porque foram para ligas que não estão no FIFA, etc. Se gostaste da ideia do vídeo e queres que eu traga mais destes géneros, deixa, então, o teu like neste vídeo, subscreva o canal, ativa as notificações, bora lá chegar aos 300 suscritores o mais depressa possível e vamos lá, então, partir para este grande vídeo. Maltinha, temos aqui, então, o vídeo ao qual vamos reagir. Portanto, o título é, como podem ver, Confirmed Players That Won't Be in FIFA 23. E já temos ali alguns exemplos. Portanto, o canal ao qual eu vou reagir é este. All Store FIFA Prediction and More. Não fico assustado, porque o meu inglês é um bocadinho mau, ok? Portanto, dos créditos, então, para este canal do All Store, o link do vídeo original vai estar na descrição. Portanto, malta, vamos começar já aqui com Iniesta, que não vai estar no FIFA 23. Porque o clube para o qual ele foi e não vai estar, então, no FIFA, é um clube do Japão que se chama Wiesel Cobb. Não conhecia, confesso. Portanto, o Iniesta foi um grande jogador, agora, infelizmente, não vai estar no FIFA neste final de carreira. Quem sabe se não voltei a um clube que, pelo menos, está no FIFA. Temos, então, agora, aqui o InterAger, antigo central do Eintracht, que vai reformar-se. E, por isso, obviamente, não vai estar no FIFA. A menos que seja a Icon, que não me parece. Acho que foi um bom jogador, mas também ter a Icon acho que não é para todos. E acho que o InterAger, apesar de tudo, não mereceu. Ah, e ele vai reformar-se devido a problemas mentais. É, está bom. A Agüero é outro que se reformou. Talvez venha a ser a Icon, ainda não se sabe. Ele reformou-se, então, devido a problemas cardíacos. Este, sim, acho que merece a Icon. Foi um grande jogador, sobretudo pelo que fez no Manchester City. No Barcelona, infelizmente, não chegou a jogar grande coisa. Ele queria vir para o pé do Messi, mas ele chegou lá e o Messi foi-se embora. Não teve grande sorte nesse aspecto. Mas, pronto, o Agüero foi, sem dúvida, um grande jogador. Pronto, este aqui acho que não vale a pena estar com grandes comentários. Acho que toda a gente já sabe o que aconteceu. Ele está preso. Não sei se ainda está neste momento, mas pelo menos esteve. E, portanto, não vai estar no FIFA, nem sei se vai voltar a estar. Temos aqui este jogador que é conhecido por ser o mais forte do FIFA. Que no capítulo da força tinha mais. Ele que não vai estar no FIFA 23 porque se vai reformar. Vou ver se consigo dizer o nome dele bem. Há Kim Fenwa. Acho que é assim. Ele não vai ter nenhum Icon, nem nenhum Hero no FIFA 23. Porque diz aqui o Auster. Arturo Vidal também não vai estar no próximo FIFA porque se transferiu para o Flamengo. Infelizmente, a Liga do Brasil, o Brasileirão, não tem aqui no FIFA. É uma pena, de facto, acho que podia ter. Mas, pronto, eles não têm licença. É sempre coisas complicadas. Nós, muitas vezes, não pensamos nisso. Que é preciso ter licenças para os clubes estarem nos jogos de futebol. Portanto, o Vidal não vai estar. Temos aqui o Lucas Leiva, que estava na Lazio e vai para o Grêmio. Esta, por acaso, não tinha conhecimento. E, pronto, é o mesmo caso que o Capocá do Vidal. Moussa Dembele, ele que se vai reformar. Estava num clube qualquer da China, acho eu. Ele jogou ainda uns anos no Tottenham. E, como podem ver, até ali pela imagem. E, pronto, vai-se reformar. Não diz aqui qual é o motivo. Só diz que não vai ter nenhuma carta Icon e Hero. De facto, acho que também não fez o suficiente para merecer. Vamos aqui, então, o Everton de Cebolinha. Que, à semelhança do Lucas Leiva e também do Vidal, se transferiu para o Brasileirão. Neste caso, foi para o mesmo clube que o Vidal, o Flamengo. E o Everton, pronto. Vocês sabem que eu sou do UEFI, que ele prometia muito quando veio. E ficou muito aquém do esperado. Não se conseguiu bem adaptar ao futebol europeu. O Flamengo, ele poderá, ou pelo menos, tem todas as condições para ter sucesso, tal como aconteceu no Grêmio. Fernandinho, mais um caso destes. Ele que foi, então, para o Atlético Paranaense. Esta foi uma transferência algo surpreendente para muitas pessoas. Porque o Fernandinho, ainda há pouco tempo, estava a jogar a Liga dos Campeões, a titular contra o Real Madrid. Ele já tem 37 anos, ou pelo menos vai ter 37 anos, quando o FIFA 23 for lançado. Já é uma idade bastante avançada e compreende a sua escolha. E não vejo, assim, com tanta surpresa, esta transferência. Temos aqui outro jogador que, tal como o Akin Feua, ou lá como é que ele se chama, não era muito conhecido propriamente pelo seu futebol, pela sua qualidade futebolística, mas sim por alguma coisa específica. Este jogador aqui, o Gaozete, não sei como é que se diz. Pronto, não vale a pena estar aqui a tentar. É conhecido pelas suas caretas nas cartas do FIFA. E, portanto, ele não vai ter uma carta no próximo FIFA, porque ele se vai reformar. Temos aqui o Kolarov, que estava, então, na Inter de Milão. Também já não jogava muito. Vai, então, reformar-se aos 36 anos. Pelo que diz aqui, não vai ter nenhuma carta Icon nem Hero. Talvez no futuro possa vir a ter um Hero. Acho que até merecia. Icon, não, ok? Ele passou, para além da Inter, por clubes como a Roma, o Manchester City. E acho que, pela sua carreira, até merecia essa carta a Hero. Bem, aqui temos o Miura, que era o jogador mais velho do FIFA, com 54 anos. Ele não vai estar no FIFA, não porque se vai reformar. Atenção. O homem quer continuar a jogar até não sei quanto tempo. Acho que o Zlatan está à procura de bater o recorde do Miura também. Mas, pronto, ele vai, então, transferir-se para um clube que não está, então, no FIFA. Porque pertence à 4ª divisão do Japão. Mais um. Marlos, que se transferiu do Shakhtar Donetsk, também para o Atlético Paranaense. Vai, então, ser, ou já é, companheiro de equipa do Fernandinho. Ele transferiu-se também muito devido ao facto de a Ucrânia estar a passar o momento que está a passar. E deixo já aqui votos para que este conflito acabe o mais depressa possível, porque não faz sentido nenhum. Mas, pronto, não poderia continuar no clube onde estava, porque não iria conseguir jogar. Ou, pelo menos, pronto, nesta situação é complicado. E, pronto, transferiu-se para o Brasil. Ele que nasceu no Brasil, mas naturalizou-se ucraniano. Já estava há bastantes anos no Shakhtar. Mas, pronto, teve de ser. Aqui, outra situação, como o Greenwood. Temos aqui o Benjamin Mendy, que também foi preso. Portanto, não vai estar no próximo FIFA. Acho que no 22 já não esteve. Portanto, não há grande coisa a dizer. Acho que também não vai voltar a estar no FIFA. Bem, pessoal, a quantidade de jogadores que se transferiram para o Brasileirão, aqui neste vídeo, já são bastantes. Portanto, o Paulinho estava num clube, acho que é da China, uma coisa assim. E foi, então, para o Corinthians do Brasil. Isto é um jogador que teve muitos altos e baixos na sua carreira. Chegou a jogar no Barcelona, mas depois foi para a China. Também jogou no Tottenham. Enfim, uma carreira algo irregular. E eu acho que, se tivesse mantido um pouco a regularidade, poderia ter sido dos grandes jogadores do futebol mundial. Pronto, temos aqui o Sigurdsson, que também foi preso. Acho que foi por violação. E pronto, vamos continuar. Tavan, ele foi do Marsella para o Tigres. Já foi no meio da última temporada. E, pelo que parece, o Tigres não vai estar no FIFA. 23. Eu acho que no 22 a Liga Mexicana estava. Penso que sim. O Tigres é um clube do México, para quem não sabe. Se calhar, o FIFA perdeu a licença. Mas pronto. Marco Benatia, ele esteve muitos anos na Juventus. Terminou, então, a sua carreira. O último clube foi um clube turco. Que não vale a pena estar aqui a pronunciar o nome. Já estive à procura. É um bocadinho difícil. Ele até teve uma boa carreira. Diz ali que não vai ter nenhuma carta Icon nem Hero. Icon, acho que não merece. Hero, acho que talvez. Não sei. De facto, há muitos jogadores que mereciam cartas pelo menos um Hero. Porque tiveram boas carreiras. Mas, infelizmente, também não dá para todos. Temos aqui o primeiro caso. Não sei se será o único ou não. De um jogador que morreu. Salik. Era turco. Pelo que conseguia apurar, ele morreu num acidente de viação. Ele já tinha saído internacional pela seleção turca por oito vezes. Portanto, foi um jogador que até teve uma carreira minimamente boa. Tendo em conta que foi à seleção. A morte é algo que não podemos controlar. E pronto, acontece a todos. E é assim, pessoal. Terminou este react. Temos aqui alguns jogadores lendários. Como Iniesta, Agüero. Outros jogadores que terminaram a carreira. O Inter Eger, Ben Atia, entre outros. E também aquele que acabou por morrer. Foi este último que nós vimos. O Salik. Espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Se querem que eu continue a trazer, já sabem o que é que têm a fazer. Deixem o vosso like no vídeo. Subscrevem o canal. E ativem as notificações. E pronto, maldinha. Fiquem bem. E até a próxima vídeo. Sempre que compram jogos, nem ligo mais. Sempre que eles roubam, fico doente. Sempre que os distinguem, fico indiferente. Porque no fundo eu...